É um golpe contra várias coisas que a democracia propiciou para nós todos. A democracia propiciou que a gente elegesse o primeiro operário presidente da república. Propiciou que a gente elegesse a primeira mulher presidente da república. A minha disposição de lutar até o fim passa por ter clareza que agora, mais do que nunca, nós precisamos de defender a democracia, lutar contra o golpe, lutar contra todo esse processo extremamente irregular que foi o meu golpe. Nós vamos sempre resistir pela democracia.